Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma súplica bem intrigante. Jesus Cristo orou para que todos os fiéis fossem um como ele é um com o Pai. Queria que você entendesse como esse padrão é altíssimo. É do tipo assim, ser de vós perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Você fala, ah pastor, ninguém é perfeito. Mas Jesus disse que tem que ser. Você fala, não dá pra chegar nesse padrão. É mais ou menos isso que Jesus está orando. Ele diz assim, que a unidade deles seja igual a minha unidade contigo, Pai. A gente acha que nunca vai atingir esse padrão. Esse pedido por unidade entre nós, como a de Deus, talvez nos leve a perguntar assim, será que o pedido de Jesus foi atendido? Será que o pedido dele foi atendido? Bem, se você disser assim, pastor, eu acho que não. Então, a intercessão de Jesus é ineficaz. E não dá pra confiar naquele que ora por nós. Ah, pastor, o problema então. Então, sim. Então, minha resposta vai mudar agora. É sim. Se a gente falar sim, então como é que a gente explica a existência de tantas divisões entre o povo de Deus? Criação de novas denominações a cada semana, racha em igrejas, grupos, partidos dentro de cada comunidade. Como é que a gente explica isso? Talvez você alegue que, pastor, eu acho que a união da qual Jesus está falando é uma união invisível. Pra quem gosta de teologia, diz assim, é a união da igreja invisível. O problema dessa resposta é que não dá pra dizer que se trata de uma unidade invisível. Porque Jesus orou assim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ela tem que ser visível. Senão o mundo não tem como crer. Eles precisam perceber isso. Pro mundo crer, eles precisam ver essa união. Portanto, não dá pra dizer que ela é invisível. E também não dá pra dizer assim que o pedido ainda será atendido no futuro, quando nós formos aperfeiçoados. Porque o propósito do pedido por união é o testemunho pro mundo. Isto é, esse testemunho é pro tempo presente. O povo de Deus tem, portanto, que testificar agora pra que o mundo creia que o pai enviou o filho. Então eu volto a perguntar, eu quero que você entenda como essa pergunta é problemática. Será que o pedido de Jesus foi atendido? Ou não foi atendido? E se foi, como foi atendido, já que nem sempre parece que foi atendido? Quero lembrar você que nessa oração, chamada de oração sacerdotal, Jesus orou tanto pela pureza moral, quanto pela unidade da igreja. Ele falou assim, guarda-os do mal, não peça que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ele tá orando por pureza. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade, não é? Orando por pureza. Mas também orando por unidade, que eles sejam um, como tu e eu somos um, pai. Então, ao falar de pureza e unidade, eu tô levantando duas coisas que na prática parecem excludentes, contraditórias. Porque se a ênfase tá na pureza, parece que você prejudica a unidade. Se você fala de unidade, parece que você baixa o padrão de pureza. Historicamente é assim. Por exemplo, pra quem gosta de história da igreja, sabe que os donatistas, uma controvérsia do início da igreja cristã, alegavam que você tinha que ser puro pra fazer parte da igreja. E o grande teólogo Agostinho de Ipona falou de como a igreja é mista, é composta de gente que é comprometida com o Senhor e de gente que não é. Mas dá a impressão que quando você dá essa ênfase, você baixa o padrão de pureza. E isso também não é só um problema da história, é um problema contemporâneo. Quando você enfatiza a pureza, parece que você gera problema de unidade. Por exemplo, as igrejas que tentam ser zelosas na prática da disciplina eclesiástica, elas parecem sempre, de alguma maneira, serem atacadas por não serem unidas, não serem coesas, não é? Agora, se é o contrário, se é uma igreja zelosa por união, por promover essa unidade, parece que ela prejudica a pureza. Se você olhar historicamente, o movimento ecumênico do século, final do século XIX, início do século XX, foi marcado, muitas vezes, por um zelo esquecido quanto à sua verdade, à pureza doutrinária. E mesmo os nossos dias, a gente às vezes vê isso. Veja como igreja preocupada em promover muito evento e confraternização, se esse é o principal alvo dela, ela pode ser zelosa por unidade, mas parece que ela não se interessa por pureza. Ou pelo menos não na mesma medida. O que eu quero dizer pra vocês é que na prática, o que Jesus pediu, parece difícil de sustentar os dois. Quando você enfatiza um, parece que você perde no outro. Quando você enfatiza o outro, parece que você fica fraco no um. E aí, Jesus? Resolve qual que o senhor quer. Não é uma questão de um ou outro, não é? Por quê? Porque embora isso pareça incompatível, Jesus orou por ambas as virtudes, então tem que ter um jeito de mantê-las em harmonia. O próprio Jesus falou no versículo 11, o primeiro que eu li, disse assim, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste para que sejam um. Na mesma frase ele fala, guarda e que sejam um. Isto é, mantém eles puros e que eles sejam unidos. E Jesus Cristo e Paulo que falaram de unidade, também mostraram que diferença de fé separa. Separa, por exemplo, os fiéis dos apóstatas, separa a verdade da heresia. Então a gente não pode tolerar diferenças nos essenciais do evangelho. Inclusive, há certas separações que são recomendadas na escritura. O discípulo do amor fala assim, se alguém não confessa que Jesus vem em carne, nem saúde ele. Isto é, não comungue com ele, não vão comer uma pizza depois. Há certas divisões que são enfatizadas na escritura. Então veja, a verdade precisa ser afirmada e defendida, mas também não dá pra dizer que o zelo doutrinário, ele precisa ser afirmado sem amor. Efésios 4,15 fala sobre seguir a verdade em amor. E sejamos honestos, muitas vezes o nosso zelo traz conflito e sofrimento na igreja quando ele não é acompanhado de amor. Então você percebe como Jesus está orando por coisas que na prática parecem tão difíceis da gente ver e praticar? Parecem tão difíceis da gente sustentar? A gente pode até ficar bom numa área, mas parece que prejudica a outra. O que eu quero aqui levantar não é um problema que só eu estou pensando agora. Muita gente já pensou no passado. Os pedidos de Jesus Cristo parecem não bater com a experiência de depravação que existe no meio dito cristão e com as constantes divisões na igreja atual. Por exemplo, o catolicismo romano nos ataca de criar denominação após denominação como prova de que a gente não é a igreja una. Quando na verdade nem o catolicismo romano é um, porque ser organizacionalmente um não faz você de fato unido. Mas eu estou levantando esse dado para a gente de novo fazer aquela pergunta. Será que os pedidos de Jesus foram atendidos? E aí eu preciso te lembrar que o próprio Deus nos ensina que se nossas orações são feitas segundo a vontade de Deus, elas serão atendidas. E Jesus sabe a vontade de Deus perfeitamente. Deus te abençoe! Amém.